O dia me disseram que nada vai adiantar Que o mundo tá perdido e não sai do lugar Pena de quem acreditou Se a gente existe, ainda existe o amor Então eu te quero muito bem Bota pra cima a samba, vamos junto, ae! Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Um dia me disseram que a razão vence o coração Que não vale arriscar numa nova paixão Pena de quem deixou de amar E os anos passarem, as flores desabrocharem e partir Fala São Paulo, bem alto Sem amar ninguém Quem sabe cantar Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, amor é o segredo, que falta a gente entender Quero te amar sem saber porquê Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O amor é o segredo, que falta a gente entender Muito obrigado A mão pro outro sombra Vamos na renda final, é pra quebrar tudo, beleza? Quantas vezes me perdi, quantas vezes machuquei Escolho sempre o amor e me ferro Eu gosto de me ferir, aprendo depois, sempre erro de novo Me iludo tão fácil, mas que bobo Masoquista do amor, o romance e o terror Nunca dá certo, comigo nunca dá certo É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Que coração doía tanto É que o amor machuca demais Ninguém me avisou Que coração doía tanto Doía tanto São Paulo, vocês são demais, mano